Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a chefe Léo Oliveira, sou fundadora do Master Confeiteiro e da Cozinha Terapia. E na aula de hoje é a continuação, né, da aula que eu já passei de flores. Quem não assistiu aqui embaixo na descrição do vídeo, tem que passar pela primeira aula de flores, tá bom? Assiste ela, porque eu tô dando lá muita dica. Essa daqui é só a continuação. Nós vamos fazer aí os botões de rosas, tá bom? Porque as flores, né, grandes nós já fizemos. E tudo que eu vou passar aqui, eu já ensinei lá na primeira aula. Então, vamos lá agora na sequência da sua molhadinha, que coisa linda! Agora, eu vou fazer um botão com três pétalas, olha só, pra dar acabamento nos nossos arranjos. Então, vou começar aqui, olha, com a parte fina para cima, fazendo o movimento, já vou enrolando e deixando até a metade. Então, vamos lá. Agora, eu coloco a outra até a metade também. E venho com a terceira, já encaixo aqui e termino, olha. Então, aqui eu tenho as três pétalas. Vou dar agora o beliscão aqui embaixo, pra que ela faça o movimento da pétala. Olha aqui. E agora, eu vou girar aqui, olha. Nesse caso, não precisa dar beliscões, porque é só um botãozinho. Agora, aqui o segredinho, na hora de cortar, ao invés de cortar em linha reta, eu vou cortar um pouquinho na diagonal, pra que ela fique mais deitadinha, pra dar acabamento no nosso arranjo. Então, vamos lá. Corta aqui. E vamos colocar ela nessa posição, olha. Então, ela fica assim, ó, mais deitadinha, que é pra dar acabamento nos nossos arranjos. Vou dar uma dica, se a sua massa estiver assim, ó, já ficando mais firme, mais ressecada. Então, sobe bem ela, sobe bastante, que ela volta de novo, olha só. E ela fica, novamente, bem elástica. Então, aí, você continua fazendo as suas flores. Então, ó, se ela já estiver assim, sobe bem, pra que ela fica, novamente, elástica. Para fazer um botão único, então, eu preciso de um pedacinho de massa, uma faquinha com um pouquinho de gordura vegetal. Então, vamos lá. Vou fazer uma coxinha aqui. Agora, eu tenho aqui a minha coxinha bem fininha aqui na pontinha. Então, eu vou com a minha faca, eu vou tirar a metade dela, bem certinha, desde a ponta. Vou apertar a faquinha, apertando, olha. E agora, eu vou empurrar a faca pra lá. Aqui, ó. Tá? Então, novamente, eu vou colocar novamente aqui e empurrar a faca. Então, aqui eu já fiz, olha só que bonito. Olha, tá bem fininho. E agora, é só encostar ela, fazendo assim um botão. E se quiser, também pode deixar com movimento. Aqui, sempre dá o beliscãozinho e corta ela na diagonal. Olha só. Viu que lindo que tá ficando? Olha só, é continuação, hein? Amanhã, eu vou ensinar você a fazer um arranjo lindíssimo, você não pode perder. E vou ensinar a fazer as folhas também, tá bom? Então, já estamos aqui na segunda aula. Essa semana é super especial. Até amanhã, na próxima aula, pessoal. Tchau, tchau, tchau.